Olá pessoal, bem-vindos de volta à nossa série 360, retomando as gravações nesse 2021 e a gente vai falar de um tema que a gente respira aqui na Thermo Ficha, que é a experiência do cliente. Eu estou aqui hoje com a Vivian, que lidera essa área para a América Latina, e já começo perguntando para ela um pouquinho dessa iniciativa e como que a gente coleta a informação dos nossos clientes? Oi Nicolas, obrigada. Agradeço pelo convite para falar de algo tão importante aqui para nós. Para a Thermo Ficha é fundamental a gente entender a experiência dos nossos clientes, ouvir a voz do cliente, para que a gente possa melhorar os nossos processos, produtos e serviços. A gente tem um programa global implementado. Nesse programa, o que a gente faz é o envio de uma pesquisa após algumas interações com a gente. Então, a interação pode ser um treinamento, pode ser colocação de pedido, pode ser uma cotação, pode ser uma instalação, enfim. O cliente recebe essa pesquisa após essa transação. E a gente, depois, tem todo um processo de revisão de feedbacks e pontos de melhoria. Esse, para nós, é fundamental esse processo porque a gente consegue medir a nossa performance versus a expectativa dos nossos clientes. Perfeito. E pegando esse gancho que você comentou do feedback dos clientes, algum exemplo de iniciativa que a gente já fez ou está implementando baseado nesse input deles? A gente já fez várias mudanças. A gente já fez mudanças relacionadas à comunicação do status do pedido, agendamento técnico, material de treinamento. Realmente, a gente faz todo um processo de revisão, né, de feedback dos clientes, dos comentários, planos de ação. Então, a gente tem um comitê mensal, onde a gente faz essa revisão formal. E esse comitê, ele é composto por quase 40 pessoas, desde a alta liderança, até todos os representantes das áreas, onde a gente faz essa revisão completa. Realmente, para assegurar que todos os pontos estão endereçados. Sempre uma reunião produtiva e importante, né, escutar os clientes que estão falando. E Vivian, entrando em 2021, o que você pode falar aí de foco para esse ano, agora, da nossa iniciativa de atendimento de experiência ao cliente? Bom, um dos focos que a gente está fazendo um pouco diferente é relacionado a tratar de uma forma especial, eu diria, os clientes que nos, de alguma forma, nos pontuam, né, como neutro. Então, a pergunta, né, relacionada às pesquisas, elas são muito direcionadas ao tipo de transação, com perguntas específicas. Mas uma delas é igual a todas. é se você recomendaria a Thermo Fisher a um cliente ou um colega de trabalho e você pontua de 0 a 10. E existem alguns clientes que nos pontuam como se fossem neutros, né? Então, a gente vem entendendo um pouco melhor essa pontuação e investindo mais tempo em entender como que a gente realmente pode encantar esses clientes, como que a gente pode realmente exceder a expectativa desses clientes. Então, esse é um diferencial, é um dos focos diferenciais que a gente tem no plano de trabalho para 2021. E, Nicolas, eu queria só agradecer a todos os clientes que respondem à pesquisa. Vocês não têm ideia de como faz a diferença para a gente. Sem o feedback de vocês, a gente não consegue manter essa melhoria contínua. Então, eu agradeço desde já. Muito obrigada pela resposta aí de vocês. Perfeito, Vivian. Um reforço também e agradecimento aos nossos clientes. Falar que eles são parte, né, dessa tentativa de levar uma boa experiência para o ótimo. É por isso que a gente está aqui. E não tenho dúvida que, com mais esse foco, a gente vai seguir melhorando, seguir subindo o nosso nível. Obrigado mais uma vez, Vivian. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Obrigada.